E aí, tem gente que aprende, mas não importa de qual meio você aprendeu. E essa questão, tá? Essa questão da forma como você pensa, da forma como você age, da sua fé, ela tem que ser algo que é prático. Tem que ser prático, assim como você tem uma ferramenta. Você tem um parafuso na parede, né? Você vai pegar uma ferramenta, uma chave de fenda pra poder tirar o parafuso. Você quer martelar, né? Você precisa, sei lá, prender um quadro, que nem esse quadro aqui, você vai precisar de um martelo. Então, isso que a gente aprende, ele tem que ser algo prático, né? Por exemplo, no meio desse problema todo, você ficou desempregado, não sabe o que fazer. Você fica com medo de não ter que pagar o aluguel e tal. É agora que você vai ter que utilizar. É aí que a gente vê. Porque quem não tá alicerçado, fica preocupado, fica descontrolado, fica com raiva, espraguejando. Calma aí, a pessoa não aprendeu. A pessoa não aprendeu. O que eu tava falando aqui, e tô basicamente agora no finalzinho, que é o ponto mais importante, é que o seguinte, quando vem a hora do problema, aí a pessoa escutou isso aqui e achou bacana. Aí começou a faltar alimento. Começou, ficou desempregado, começou a faltar dinheiro. Aí, qual você vê a reação da pessoa? Estressada, praguejando, mal dizendo todo mundo, totalmente descontrolado. Aí você pergunta, a pessoa não aprendeu? A pessoa não falava do pensamento positivo em Deus? Cadê agora? Cadê? Eu não tô vendo nada de Deus. Eu tô vendo um ser humano descontrolado. Quer dizer, você vê... Tem vários exemplos sobre isso, né? Você vê, por exemplo, você agora nos dias tem convido comigo. Eu fui no... A gente tava na correria aqui, lá, tô ficando desesperado. Eu ingressei no meio da rua. Não, não, não vi. Eu fiquei desesperado, você não. Eu fiquei o tempo todo tranquilo, entendeu? E utilizei a minha fé, eu olhei... Eu até falei isso pra você. Não falei na hora, falei um pouquinho depois, instante depois. Eu olhei, fechei o capu, né? Fechei a porta, peguei o carro, pegou, ligou, a gente foi andando. Aí, eu acho que você imaginou que eu tinha mexido em alguma coisa e tinha resolvido. Eu falei, tô, não mexi em nada no carro, não. Aí você ficou olhando pra minha cara, lembra? Você olhou assim, meio estranho assim? Eu falei só... Exatamente. Eu só falei isso mesmo, eu só falei com Deus. Essas coisas são... Na minha vida, é no dia a dia. Eu teria uma história pra contar a cada dia. Eu só olhei pro céu e falei, Deus, eis-me aqui, seja feito a tua vontade. Só isso. O mais gratificante, o mais gratificante disso é o seguinte. Eu poderia estar falando aqui, aleatoriamente. Sabe, é claro que o ser humano, ele duvida de tudo. O ser humano, a maior grande maioria, ele precisa ver pra crer. Só que eu estava do lado. Eu fiquei assim, fringente. Realmente, há uma força que comanda tudo. Então, cada dia a mais, eu vou aprendendo. Com o Tiago, eu vou aprendendo os meus exemplos que vão acontecendo com ele. Tem outro exemplo muito claro. Hoje a gente marcou ele, ele vinha aqui na minha casa. Oito horas da manhã, né? Somos humanos, fazemos planos o tempo todo em nossas vidas. Verdade. Só que plano, muitas das vezes, deixa a gente decepcionado. Porque a gente faz e vê que não dá certo. Aí quando não dá certo, a gente fala, poxa Deus, por que que não dá certo? Não, cara, tá errado. Tiago tinha que estar aqui oito horas da manhã. Quando eu vi que deu oito horas da manhã, o Tiago nem mandou sinal. Eu falei, cara, ou aconteceu algo, ou não era para ele chegar nesse horário. Entendeu? Explica para eles e o Tiago. Eu estava... Boa a tua lembrança. Muito bom. Deu um engajamento aqui para o que eu vou falar. Eu acordei, e até vou dizer alguns detalhes que eu acabei não contando hoje para você. E aí comecei a... Botei água para ferver, comecei a me arrumar. Sabe aquele negócio que você parece que o negócio está travado? Sabe quando você parece que fez pouquíssimas coisas, já passou 30 minutos, você fala, caramba, o tempo está correndo mais rápido do que eu estou conseguindo produzir. E você começa, acaba ficando impaciente, ansioso, que caramba, eu quero sair, mas aparece isso, ah, eu tenho que pegar o tênis, tenho que pegar não sei o que, e o tempo vai passando. Só que aí... Sim. Só que aí, Heitor, aí que está. Eu falo com Deus, já tem um tempo que eu tenho essa prática, todos os dias, a todo momento. Tipo assim, na noite anterior, antes de dormir, eu falei com Deus, Deus, me leva em segurança até a casa do Heitor e me traga em segurança. Eu pedi, foi eu que pedi, porque eu coloco e deposito toda a minha confiança nele, ele que intercede por mim, eu pedi. E aí, Heitor, Deus é fiel, Deus não vira as costas, você pediu, vai receber. Então assim, se eu não tivesse pedido, talvez eu ia sair no horário certo e eu ia passar por algum problema. Então assim, aquilo ali aconteceu, quando eu comecei a ficar um pouquinho ansioso, eu falei, não, 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 tá certo, aqui é no tempo de Deus, se tá sendo assim, vai ser exatamente como tem que sair. Aí é incrível, quando chegou a hora de eu ter que sair, tipo, saiu um peso, assim, parece que tiraram o pé do, tiraram o peso das minhas costas, tipo assim, desfreiou o tempo, é incrível, cara, até é meio complicado falar isso, porque isso mexe com o nosso nosso sentimento, né. E aí, aí tipo assim, agora você pode ir. E eu fui, cara, não tinha transe, não tinha nada, fui numa tranquilidade, cheguei na tua casa, deu tudo certo. E eu tenho várias, isso é tão prático no meu dia a dia, que eu tenho várias histórias, eu te contei dos correios. você, no seu dia a dia, e é muito fácil você falar quando tá tudo bem, e eu posso falar isso de cátedra, porque eu fiquei, quando eu tinha meus 25 anos, eu fiquei com meu problema do coração, meu problema de hipertensão, e eu passava mal, aquela sensação toda, aquela falta de ar. Quando a gente tá bem, tipo assim, a gente tá bem estruturado financeiramente, a gente tá bem emocionalmente, é muito fácil falar de Deus. Eu quero ver você com falta de ar, e já quase passando mal, sem poder raciocinar direito, se ainda assim você vai tá confiando e agradecendo. E ainda assim, se você pediu, falou com ele, e não teve a resposta imediata, e mesmo assim você agradecer, seja feito a sua vontade. Independente do que vai acontecer, se você vai morrer ou não, isso é indiferente, porque isso não abala a sua fé. Porque Deus também, ele é um ser tão grandioso, que ele não é uma, como é que eu posso dizer, ele não vai, ele não é um servo seu pra atender qualquer capricho seu. Pô, você tá falando com Deus no universo. Quando a gente pede alguma coisa, que a gente coloca nessa condição de humilde e de pequenos que nós somos, por isso que eu sempre falo, eu peço, mas não seja feita a minha vontade, seja feito ele que vai decidir. Se ele decidir que vai, que vai me livrar, se ele quiser me livrar de alguma coisa, ele me livra, mas se ele não quiser, também tá tudo bem. É aquela prática de crer nele, por exemplo, você reza de manhã, quando acorda, você reza à noite, quando dorme. Beleza, você tá fazendo a sua parte. Hoje em dia, eu tô fazendo além, além disso. Tô começando o quê? Eu fui na rua comprar pão. Cara, não custa nada, pratica, conversa com ele. Quanto mais você conversa com ele, mais ele vai te escutar, porque ele sabe que você tá buscando ele. Vou na rua comprar pão. Senhor, por favor, vou na rua comprar pão. Seja feita a sua vontade, o que aconteceu, deixar de acontecer. Aí você tá indo na rua comprar pão. Aí tem aquela sua mesinha indicando. Você vai dar aquele chute com aquele dedinho. Você xinga, você excomunga. Ele já agiu. Talvez ele tenha feito você dar aquela topada com o seu dedinho ali. pra segurar o tempo, por causa de que poderia acontecer alguma coisa com você na rua, por causa de outras pessoas sem fé, por causa de uma pessoa com maldade, procurando a primeira pessoa que ele vai sacanear na rua. Então, o exemplo é muito claro. Pô, deu a topada? Deus, obrigado. Parece ridículo falar. Pra quem não tem muita crença, pra falar de sacanagem, parece ridículo. Mas é verdade. Tudo que te atrasa de um jeito de dor, não é à toa. Por mais que às vezes a gente não busque ele conforme a gente esteja buscando, igual o Thiago busca, igual o autor buscando, mas ele olha por todos nós. Entendeu? O que influencia tudo é você crer. Pra você crer, é você buscar ele o tempo todo. Entendeu? Então, são os pequenos detalhes que mais ainda vão te aproximar o cara. O pai do céu, como a mãe ensina. E eu tô vivenciando isso, graças a essa experiência com você, graças às suas histórias. Eu poderia muito bem não acreditar, mas como eu conheço o Thiago desde pequeno, o Thiago nunca teve essa crença toda. Eu voltei, um belo dia de São Paulo, nos reencontramos, o Thiago começou a conversar comigo, eu fiquei assim, gente, o que houve com o Thiago? Quando ele me explicou, eu falei, cara, isso é muito bizarro. A princípio, você fica meio receoso, tipo, cara, será que é mesmo? Aí eu tô convivendo com ele, cara. É verdade. Você não precisa cair no poço pra acreditar. Não se deixe levar nessa situação. Começa desde agora, é agora. É você terminar essa live e falar, Deus, obrigado por terem me feito escutar o Thiago, o Heitor, os relatos dele. A partir de agora, eu vou confiar mais no Senhor. E é desde já. E funciona. Acreditem. Funciona. Foi muito bacana você falar isso, porque isso mostra uma seriedade, porque de repente alguém que esteja me assistindo, né, e vê assim, e acha que você já nasceu assim, né, acha que você é uma perfeição, é iluminado, já nasceu com algum tipo de dom especial e não é nada disso. É os problemas é que acaba te forjando. Eu tenho certeza, então, porque eu te conheço, mas eu falo dessa forma porque a gente tá falando perante a um público que não te conhece, né, é que as coisas boas que você você tá vivendo hoje, é, e teu progresso, teu crescimento, deve ser há muitos problemas que você teve no passado. Quantas barreiras, quantos problemas você já não enfrentou pra poder chegar até aqui? muito, ainda mais que eu sou uma pessoa que eu, vamos botar entre aspas assim, eu nasci que eu aprendo as coisas na prática. Aí, então eu leio esse livro aqui, eu falei, tá ali, não entendi nada. Mas como é que faz aí? Me explica cinco minutinhos. Pronto, tá boa. Então, geralmente, eu sei que eu nasci uma pessoa coração. Cara, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom, quem é de coração sabe que é maravilhoso você ser de coração. Porque você ama as pessoas de verdade. O lado ruim é o seguinte, as pessoas se aproveitam e renuncia da sua nobreza, do seu amor, do seu carinho, da sua paixão. Então, a tendência é as pessoas de coração sofrerem muito mais, se revoltar com a vida, se afastar de Deus. Aí você vai, se pergunta, em algum momento, você fala, meu Deus do céu, eu dou tanto pras pessoas, eu não tô falando de nada de objeto, nada monetário. Poxa, eu dou carinho, eu dou a presença, eu dou o que ela precisa. Mas por que que nada dá certo comigo? Aí você fica conversando com o cara, mas o que adianta você conversar com o cara se você não acredita? Então, eu vou começar a praticar isso, eu já tô colhendo resultado. Então, seja você de coração ou não, pratica o que é importante, cara. É verdade, Hitor. É verdade. Eu tava até dando uma olhada aqui nos comentários, né? Enquanto você tava falando, né? Mas eu... É... 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 É...